Chegou a hora do desafiozinho! A TVzinho me convidou para um desafio de colocar a bolacha na testa e tentar deixar ela descer até a boca. Vamos ver se eu consigo. Ai! Ai! Meu Deus! Ai! Bom, eu não consegui fazer esse desafio. Mas tenta em casa, acho que você vai conseguir, hein? Acompanhe os outros. TVzinho, o canal jovem do SBT. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!